Ah, pois. Ok. Eu já ia vou. Deixa-me só comer um gajas. Tá todo bugado. Tenho uma picareta. Dá-lhe com a pique. Vocês estão muito violentos hoje. Eu não estou a perceber. Que parvo isso. Estou a ir. Ele morreu aqui. Sim. A minha aparece-me aqui à frente. Para mim está aqui. Ele estava aqui. Para mim está aqui. O impacto e torres. Neste jogo corre também. Espera aí. Dropa-me lá. Fiquei boi à nora agora. Mas ao desligar-se antes. Fiquei boi à nora. Ele para mim está aqui. Ou flex. Eu estou a ir. Mas vocês vão ir para baixo. Não vêm aqui para cima a apanhar o Alley? Isso não demora algum tempo. Espera aí. Onde estão as minhas merdas? Onde estão as torres? Onde está isso tudo? O teu corpo está por aqui espalhado. As torres agora estão desligadas. O teu corpo está aqui. O teu corpo está aqui. O teu corpo está aqui. O teu corpo para mim está aqui. Para mim não está em lado nenhum. Está ali junto ao muro. Não está ali nada. Do outro lado? Já vi. Não dá para dar luto não. Mas... E também não dá para... Tenho que esperar que fiquem em saco. Olha o patrolo. Vocês estão a ouvir o barulho? Eu estou a ouvir o patrolo. Se quiserem mandá-lo abaixo. Está aqui está. Querem mandá-lo abaixo? Não faça não. Vão nem que vê-te bem alguém. Queres de tal tal uma coisa. Manda-lhe uma voltada. Está a 210. Foda-se. Mas... Mas há kits lá dentro dos armários. Passou as rochas. Já não consigo ver. Eles já vêm para aqui. Está a chegar agora. Está a chegar agora. Dentro dos armários dá para lá kits. Olha aqui. Impact. É melhor irmos para a torre não. Tem que ir. Agora o resto é que... Estás aqui. Estás esticadinho. Vou para a Ellie Tower. Já lhe peguei. Isto é daqueles que disparam e que matem? É. Que caralho. Eu adorava ter sabido que íamos fazer isto. Eu gostava... Já corre bem. Isto tudo me mata. Ai 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 ai. Ah pá. Pá não vem um rocket no focinho caralho. Ah era boa. Arrebentou com o nosso portão. Não tem bala nisso. Olha como é que vocês sobem a Ellie Tower. Já agora. Ah elevador. Bem em 2039 estou a ir. Dois. Traitoria. E ir buscar o meu LUT já ajuda. Mando ele abaixo. Pockets. Eu já o meti a fumegar. Olha já está um. É só dar-lhe de cima. E então? Caiu. Caiu. Olha em cima da base. Tá ótimo. Eu acho que está aí umas coisas partidas. Olha, o bunker desapareceu. Passa dentro e... E a mochila não spawnou, tipo, atrás da porta. Vá buscar outras merdas. Eu não vejo a mochila em lado nenhum. Vá buscar outras. Olha, pimba, caiu aqui uma. Ai, as walls de madeira. Velha-me deus. Ai, a base está toda aberta. Isto é um festival, puto. Eu não vejo a mochila em lado nenhum, amigos. Olha, caiu tudo em cima da base. Onde é que vão reis de impacto? Porque estava muro, I guess. Eu vejo a te procurar. Não, eu acho que não, não. Deve ter spawnado dentro do muro. Ou do género. Já viram os creitos. Não está mesmo aqui. Já está em fogo. Já está em cima da demora. É, mas eu não estou vendo onde é que estão os creitos, quer. Estão aqui fora, estão aqui fora. Alguém que vá para o Ru. A mochila do impacto está debaixo do chão. Olha, vou, sei lá. Vai buscar outras merdas agora. Venha, não. Não é, não é, não é, não é. Alguém que me dê cover do Ru. Estou na escraite já. Há para aí uns três armários. Pode manter quentes completos, mas... Dá para criar um. Mas eu devia ter ido para fora. Então é pena a Bolt. Que ele tinha um Bolt no bolso, não é? Ah, isso é barato. Eu tenho a BP. Eu sei que é que eu tenho faixa de. Bop é barata. Faixa de noito vezes. Não tínhamos uma L96, Alguês. Nós demos uma L96 aí, Alguês. Tínhamos, eu não sei dela. Está num... Não estava naquele baúzinho. Estava no baúzinho no... Para de fechar as portas, homem. Caramba, estamos a subir. Ai que caramba. Eu não sei que baúzinho é que é. Porque eu já tenho muitos baúszinhos. Vais ao LUD principal. Lá em baixo. Tipo, o andar que sobe. Tipo, a cena que sobe do LUD principal para cima. Estás a ver? Tens aí dois baús. Não, é uma Bolt só. Mas é, a L96 estava aí. Sim, eu preciso ver. É o Shutter. Não, não, não. Eu vim cá a ver se encontrava, mas não. Tu querias cover para que lado? Para lá do L. Onde é que ele caiu? É no mapa. Trinta, vinte. Onde é que estão as armaduras? É lá em cima? Deve ser aqui dentro deste armário. Ninguém vem da conta. Já, tens dentro deste armário. Mas está fora da cena? Está bem? Está bem? Essa foi giro. É música. Foi bonito, foi bonito. Não vejo ninguém para o teu lado nenhum. Ei, eu... Eu não tenho... Está tudo no servidor das tintas. Não há para aqui bandages para não. Um plot. Eu tenho algo. A plot está debaixo da... Estou a ver a caixa no lounge site. Queria pegar a nossa grapple e ir ali à base dos gajos. Ah, só querias ir ao lounge site. Que ele vai dropar na caixa agora. Acho que eles mataram outro dia a seguir na power plant. Ele larga a caixa na power plant acho. Já estou. Ontem houve uns gajos que vieram para aqui. Ontem houve uns gajos que subiram aqui quase à nossa base a disparar para nós. Não sei de que base aqui eram. Mas eram uns gajos que... O server ainda está com 50 gajos. Devem seguir. Era os do Wild. Estou eu. Eu não assento isto. Eu não tenho render para isto. Eu ouvi-lhe antes de esperar. Que venha com HVs que é o que a gente precisa. Nem por cima isto está muito limpo. Não vejo ninguém, bro. Estou subindo vivo algo. Essa era Vanilla. É. Olha, tem um... O helicóptero trito no lounge site. É o... É o Chinook. O som da Bolt é diferente agora. É, eles mudaram isso. Mudaram as armas todas. Eu sei, mas a Bolt ainda não tinha mudado. Não tinha mudado a Bolt. Nem a... L9. Nem o M2. É para comer o M2. Só tinha o MLS. Dá para pôr links do YouTube? Não, não. Foda-se. Que grande vergonha, puto. Então isso dá para pôr música. O que é que isso dá para pôr então? O quê? Também mudaram o som da L9. Está aqui algumas rádios. E... Há umas cassetes que não sei como é que isso funciona. Foda-se. É ali de merda, mano. Jesus. Bora. Está feito, maldinha. Falta uma caixa. Está dentro do Alley. Quantas caixas é que o Alley tem? Quatro. Olha, consegui apanhar o MMP. Isto é com o Sorteiro, puto. MMP5. Como é que merda é essa, puto? Ai, esta pistola também está diferente. Não, não. Não, não. Foda-se. Easy serve. Vem ao J4 para me boom, por favor. Diz ele. Olha os cientistas ali. Vai amigos. J4 é isso que ele quer? Ah, é lá em cima. Onde está a Shop. Olha um urs polar a correr atrás de uma Rena. A Anne. Espera lá. Peguei no Alley. Vamos ao maluco. Deixa desviver. Vamos buscar mais umas balas. Quita o prato. E aí o topo é de barra. Até lá em cima. Peguei no Alley todos. Diz que esta redstone mate outra vez. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu estou prontíssimo. Bora. É entrar no Alley. Não vamos andar a adiar. Vai, bora lá. É para entrar no Alley. Bora, bora, bora. Quem é que precisa da extended mag? Diga-me lá. Isso implica ir para o telhado? Sim, implica ir para o telhado. Ok. Vamos embora descer daí. Então deixa-me descobrir como é que faço essa maravilha. Ok. Para baixo, para baixo. Para baixo por aí não dá? E baixo por aí não dá? Ah, dá, dá. Deixa-me sair daqui, porra. Juro. Meu Deus, todas as escadas com toda a minha alma. Oh, o telhado. Meu Deus. O que é que se passa? Ah, sempre tens um mag extended? Tenho na capa aí. Ah, estou cá em cima. Olha aqui. Ótimo. Quem quer outra? Não te amar não sofrer. Não vou no Alley. Já está aí? Não vai cair pelo Alley. Ah, uau. Fala-se. Mano, isso passa por baixo do Alley, a sério. Está aí de baixo. Não dá para apanhar, acho eu. Tu me desce o Alley. É a medes dois vezes. Eu eventualmente vou conseguir perceber uma 3Gh. Eu te esqueci. Para não te amar não sofrer. Tá bom. A gente só um mares. Tenho medo. Estava depois. Este tem código de infanio Bora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Este é aí para onde? Infacto, tu sou chido, já O que você faz? E o que você faz? E o que você faz? E o que você faz? Sim, e o que você faz? Eu vi outro lugar A porta em Santa Cruz Eu vi outro lugar Falta alguém a chiu A porta em Santa Cruz A porta em Santa Cruz A porta em Santa Cruz Baixa essa merda que eu não zoio só rai Podes... Baixa tu, baixa tu Onde é que estás? É o único lugar Voice props Foda-se Flex, vejo que estás a avançar em cima do helicóptero Fiquei na sombra descrata 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 Por que não estamos aí? Eu acho que não estamos aí Querem mais do upgrade Querem mais do upgrade Agora trago mais 5 Olha, humm Por motivos de não ficarem à minha espera Pega no helicóptero e apanhas-me no chão se chama... É que senão nunca mais cheguei assim muito Bora Terra aí fora da base É para onde? É para onde? Apanha-me aqui fora Acho que é só para meter no compound Ah primeiro depois a E15 Ah ele está fora do compound Está fora Está aqui Aqui onde? NW Onde eu estou? NW, NW, NW Eu tenho J16 mas... NW Oi Eu não estou a ver nada Mas vou ser muito sincero, não estou muito confiante neste piloto Quem é que é o piloto? É o Napster, é o Napster, não contas mal Queres que eu aconteça? Eu sei a conduzir Eu sei a conduzir Se eu não consegui ir errado Faça o que fizerem, tentem não mudar de piloto a meio do ar, por favor Exato Ora, se fosse eu a conduzir com a cabeça no Battlefield Tchau Este squad estava... Estava salvo Vais a ir embora? Vais a ir embora? Vais a ir embora Vais a ir embora? Vais a ir embora, ok? Olha, tenho o low grave para te dar Mete aí dentro Queres que eu conduza o Napster? Mago, podes ir Não estás lá dentro? Está lá dentro Está bem Fai para onde? Vamos embora Passa por... Vocês dizem que aqueles gajos de G5 já vazaram, né? Cá tá tudo? Cadê? Passa pelas Shops, meu. Temos Shops a dar com Power. Já tem 13. No K21, L21, onde vieram os gajos agora? Não sei. Então vamos, bora. A onde? Para as Shops? K21. Vem K21. Napster. Vem lá onde é que os outros estavam. Não sei. Pff... Eu também não sei. Acho que era boa. Os gajos do While. Olha, certinho. Metem-se a carregar no W. A ponta, tipo... Quem estiver lá na ponta. Se não caírem, tipo... Andem para a frente. Os espanhóis estão a dar IK. Aquilo tinha uma Shop e já não tem. Os do While era para sul, né? A cara da IK pela rua. Queres ir aos espanhóis? Os espanhóis... Tipo, L21, para aí, L20. Mais ou menos. J20. Espera aí. É lá para lá. É, deve estar a volta longe. É, deve estar a volta longe. É a peça... É ir para o sul. É uma cena, é inferno. Cuidado com os samsites aqui, ó. É. Ah, seja. Podia levar o Scrap e passear ainda longe. Estive. Ah, estes foram redados. Está aquilo aberto. A porta aberta com o Rei de Lenda. Ou então não. Abriram mesmo a porta a alguém. Ok. Olha esses. Uh. Está a cair ou não? Não. Tem uma Mini no telhado. Tem uma Mini no telhado. Tem uma Mini no telhado. E não tem terretes. Oh, 19. Olha, podemos ir a esse. Aterramos no telhado. Ele diz que tem bastante storage. No telhado não vi nenhuma. Ok. Esta está toda aberta. Isto está da Decay. Esta aqui. Ah. Eu acho que não era esta. Ali eu para a direita. É essa aí, acho. Mas também está, não está? Não precisamos ser nós para ganhar? Não. Estamos com as caixas que passavam. Vai F15 agora, seu favor. Isto está da Decay. Está a onde? F15. Não está, pois não. Esta está. Que fácil. Os gays disseram que iam ser... Olha, aqui estes gays são ativos. Quais? Estes aqui em baixo. Isto é pequeno aqui, acho que era. Espera, espera. Isto é aqui? Não, não. Anda mais para a frente, um bocado. Para baixo não são estes. É uma destas, mas tem uma cena à volta. Lembras-te de há bocado, Shutter? Tem, tem. Não tem alterta onde é que era? Ah, era aquela lá do... Do compão. Sim, sim, sim. Ali está ali. É ali, à frente, à frente. Ok. Esses gays de manhã estavam ativos. Estão lá. Estão lá. Estão lá. Olha, tem as forças aí. Estão ligados. Estão cá, estão. Estão ligados. Está bem! Estão ligados. Mas pare no caso. F-15 agora. Ok, isto é uma hipótese. H-19, não é? É uma hipótese. F-15 tem hipótese. Agora se fores tipo para E 18 para aí para esses lados também há. E há F-16, F-15, E-18 para aí há umas também. Esses gajos, olha aqui havia aquelas dos espanhóis. Vê lá se está lá de Ikei. Está ali olha, a base. Está de certeza, porque aquele tinha uma chopp de manhã e agora não tem. Mas isto está intacto, todo mundo desaparece. O telhado parece que está todo arrebentado. Ah, iá, 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 mas tem turrets. Isto tem turrets, isto tem turrets, sim. Eu não vou fazer outra vez para turrets, mas não. Mas já não tem eólicas. Estão ligadas. Está desligado. Estão ligadas. Não tem eólicas, não deve ter as turrets. Ah pois isto tinha eólicas, isto está a dar Ikei. Está, está, está. Olha, ele está a dizer para darmos luto antes. Ah não, aquela está ligada. Estão ligadas. Raio de portas são essas que eu acho que tem. Isto está ligado. Isto está ligado. Caí foi a eólica. Eles não devem ter pedra no TC. Ah, podemos ir lá. Mas eles devem ter dado de spawn a luta. É impossível. Mas era só para abrir aquelas caixas que estão cá em cima. Trouxe deste controlobroid. Acho que está no vermelho. Mas é mais giro darmos online raid àquele compound. Também contamos mais que isso. Pelo menos abaixo da banca. Eu acho que sim, iá. É mais giro darmos online raid àquele compound, digo eu. Isto já está no vermelho. Já está no vermelho, então regressa à base. Eu não sei. Nós temos logreiro em mais algum sítio sem ser de baixo da banca. Tínhamos. É aí. De baixo da banca já só tinha 200. Só se foi com caralho. Eu fiz seringas ainda. O Andes tem 200. Também para parar na base? É. Podemos ir ao Dome e formar lá um... Os lagais? Do que, Donald? Formar Philo. Quem é que... Alguém se esbordalhou? Pois foi. Eu ouvi. Mas ninguém caiu. Olha, foi uma boa viagem de... 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 Então e agora? Não, agora devemos skip. Então eu tenho o rating... O rating do piloto. Vamos dar a ele, né? O rating do piloto. Ah, pois. O time rocket. Quanto é que pico o rating do piloto? Da viagem... Vamos rendar aqueles gajos de online, ou não? Quatro estrelas. É melhor. Só quatro. Só quatro. Quatro. Levamos os materiais para construir agora-se. Só meto aqui dentro do passageiro e faço um backplate. É pá, olha... É só quatro porque em primeiro lugar não me disseram nem bom dia nem boa tarde. E depois eu só dou cinco estrelas a quem me dar uma garrafinha de água. Tenham paciência. Ai, a caralho. Foda-se. Que é isso, gente? Olha, eu estou... Foda-se. Ahn... Logrei-te. Tá, bora levar já materiais para construir uma base e levar já a merdas para raidar. Armas e o caralho. Vou levar a capas comigo. Pode-se levar porque acho que não é preciso base. É isso para aquela... Eles gajos nem vão raidar ou não é... Man, é sempre preciso base. É sempre preciso base. É que os gajos nem luto bom têm. Que é gay? Vamos fazer raid... Então, gente... Eles estão lá. Olha, eles já nos mataram de manhã. Então vá... É... Então, olha, vou levar algum cloth para fazer camas. Vou levar arma. Levem cloth, levem medos... Mataram a mim. É só... É só meter uma ou duas camas ali ao lado e... Olha, medos nem é preciso fazer. Tem cá em baixo o WES. Eu tenho que ir para... Cloth para camas. Tomei... Se querias uma garrafa de água, tens aí sumo de maçã. Cinco estrelas a topo. Pronto. Vamos lá no raiding. Alguém que leve materiais para raid. Estou a levar balas de 5,56. Ahn... Cloth também dá bem jeito de levar. Levar cloth. O que temos aqui. Eu tenho aqui 3 escadas. E... Leva isso. Gear. Quem é que leva gear? Está aqui o rocket. Estão aqui satchels. Está aqui gunpowder. C4s. O cloth todo. Temos aqui muita gunpowder. Dá para fazer mais rockets ainda. Temos rockets. Onde é que estão os rockets? Estás gravetado. Estás gravetado. Ah, então não é por isso. Primeiro vais-te ver. Primeiro vais-te ver. Primeiro vais-te ver o que é que é preciso. Fazer raid base. Se quiserem fazer. Faz a raid base então. Peguem nas armas que estão leve. Traz pedra para baixo. Shutter. Se vés em cima. Não. Onde é que está o sulfur? E um cadeado. E uma porta. E etc. Onde é que está o sulfur? Até para aqueles buckets. Não havia raid base. Pá, isto não é... Não é preciso. Metam só uma cama e tal. Era partir um muro. Sempre para andar. Para uma. Sempre mandar rockets para cima. E pronto. Cravo-te os rockets tio. Acho que não é preciso. Estamos todos de acordo. Rockets, certo? É assim que se vai arredar estes copanas. Rockets e balas explosivas. Temos low grade para... E não temos low grade? Para explosivos? Temos low grade para explosivos. Digo uma coisa. Vamos fazer... Vamos fazer rocket base? Vamos fazer raid base ou não? É daí que não temos low grade. Não temos low grade, malta. Então vocês estouraram o low grade todo. É melhor fazer balas explosivas, então. Onde é que está o cloth? Vamos ao dom. Calma, não faça as balas explosivas. Acho que há. Há low grade. Está aí o cloth. 500. Então tens aí animal fat. Dá para fazer algum low grade. É pá, mas ora que isto estoura-nos o cloth todo. Vamos precisar. Deixa eu ver quanto é que esteira. Não. Temos 500 aí. Faça bem. O Duarte está insistindo bem nesta cena. Não sabe que ele está mantendo. Não, em tempo de low grade do welly. Podes trazê-lo e vamos a pé. Já para ali até poder nos gerar bem. Já antes, traz. Ah, vai ver aqui ao lado. Vamos a pé. No duarte. Já tens de abrir algum low grade. Ok. Agora que vendes. Abaixo de ter barro. Espera, tenho que ir para ali o meu gear. Ninguém toca neste gear. Está aqui no coiso e só sabe o que é mesmo. Faça um saco de cama para lá deixar. Cada um passa o seu para não haver saco de cama mais. Ah é preciso fazer camas? Você quer me trazer uma? Estou a craftar os coisos. Os rockets em si... É preciso metal pipes. Temos metal pipes? Empos. Ok. Estás lá fora impact? Sim. Não estou muito bem acompanhado infelizmente mas sim. Quatro rockets. Cinco rockets. Não há mais comida. Vamos craftar sete. Ainda consigo craftar mais explosivos. Obrigado. O low grade. Onde é que está? Aí de baixo. Ok. Falta gunpowder agora está aqui. Mais gunpowder. Agora falta metal. O low grade já está a acabar. Isto no máximo fazemos para aí uns 20 rockets. Acham que chega para aquela base? Pega. Eu gosto. Eu acho que era bom termos umas balazinhas explosivas para não... Bem a seguir faz balas explosivas. Eu trouxe umas quantas. Nós temos 60 aqui em baixo. Mas... Ok. Isto é a parte chata. Quem é que precisa de comida aí lá fora? Que eu te posso trazer. Ah... Eu não preciso. Não preciso mas... Azeite um bife. Eu tenho que distribuir. Tenho 6 mais uma lata de coco. Como é que vocês estão senhores? Eu ainda estou para saber o que é que aconteceu àqueles 100 explosivos que nós tínhamos e desapareceram. Não é? Deve ter sido alguém que o perdeu numa fight e não comunicou. Que acho estranho termos perdido aquilo. Tínhamos boés. É que isso... Faz boé a diferença essa merda para sempre. Onde é que andas? Gp. Mais as rockets... Portanto neste momento estamos com... Ora portanto... Dois... Quatro... Cinco... Sete rockets. E vão sair mais ainda. Na mesa de craft. Qual mesa de craft bro? Na workventus? Devia era a prender C4. Eu que uso. Ah! Ainda temos uma... Eu tenho uma C4 ainda aqui. Não apanhámos mais C4? Eu apanhei uma. Depositei aí alguns. Ok. Espera lá para... Com as primeiras crates mesmo. Leva-se tudo. Isto é mesmo para acabar o mundo. Ah! Na mixing table. É mais rápido na mixing table? Olha... Estão se calhar a vou lá. Estão ali a fazer rei dinheiro. É mais rápido. Acho que há gays a tentar arredar. Deve ser mais daqui que não ouço... Que eles estão falando chato. Estão. As portas de madeira... As portas de madeira... As portas de madeira... É isso. Deixa eu ver. Ah... Oh man you're so good. As portas de madeira... Te las puedes meter por donde te quepan. E o gays responde... Keep wasting your bullets nerve. Portanto... Imagino eu que estás já... A decorrer um raid. É possível. O chat do Rust é tão... Simpatico man. É... O Rust é claro. Mais um Rocket. Portanto... Temos 8. Mas... Eu vou indo para lá. Tens que passar o panel. É o que é que se passa. Ah... HVs não é preciso. Esperam. Os gays não tinham turrets. Só tinham. Eu não gosto de jogar pavel. Mas... Pavel é demasiado. Ando demasiado na moda. Não tem problema ganhar. Porquê que vocês estão para aí a falar? Sem de quê? Mas olha... O Raio diz que gosta muito de fadol. Não vai, não vai Vaskin. Podes perguntar à vontade. Eu não decoro. Nós já estamos cheios mano. Portanto... Até agradecemos que leves o malta aqui do chat para jogar bro. Não seas tóxico amigo. Estão mentindo. Brinca com o Oak. Estão mentindo. Estão mentindo. Estão mentindo. Man, este gajo... O Rodrigo é o maior mano, foda-se. Desculpe, malta, isto já está a irritar um bocado. Estava aqui a fazer uma story. Man, foda-se. O Rodrigo Gomes foi o gajo com que eu estagiário em RFM. E tragam escadas, para passarmos o tempo. Temos, ele está a levar, acho eu. Eu tenho 3. Olha, não querem mesmo fazer uma raid-bayzinha, nem que seja uma merda minúscula com camas lá dentro. Vale a pena, metes-te dentro do muro, está safe. Metes-te a cama dentro do muro? Metes-te dentro do muro? Olha, os gajos estão online, já têm as fornalhas a andar. Ah, já. Portanto, se calhar... Ah, estão IEP ou Scrappelli? Epá. Eu só quero andar à porrada. Ants, leva uma... Eu vinha a pedra, a menos. Uma cena com pedra e faz, por favor, um 2x10. Ah, para os gajos. Que isto vai dar merda de certeza. Mano, é que eu só não quero morrer e perder o loot todo e não ter loot para voltar para a fight, man. Isso é bem irritante. Olha, os gajos estão no roof. Mais dois rockets a sair. Olha, já me estão a dar. Level 9 e bolts e pum pum. Pois é, é preciso estar dois gajos experientes com rifles de fora a dar pau nos gajos. Olha, é melhor levarmos wooden barricades, by the way. Tipo, que senão isto vai dar muita merda. Bora, e levamos? Isto não tínhamos isso, eu não aprendi. Não sei onde é que... Eu tenho 5 pequeninas. É isso, se calhar devias aprender isso e craftar mais, não? Ah, podes levar até as eye walls, se tiveres aí a mais. Eu vou ver se vejo alguém. É. Tá bem. Eu vou lá também. Eu vou lá também. Eu estou para aqui com uma soneira já que, meu deus, parece que ouviu os pratos. Isto é ferido, isto é ferido. Ou se não tem... Quem é que está a soar? Eu? Os gajos estão na roof a dar. Bom, é para ir para lá para meter os gajos timer, já é? Onde é que é? Mais doente. É um tower shutter. E 20. E 20. Os gajos estão na roof. Pois eu! Eu vou lá para meter umas bags, e meter os gajos timer... Estou a ir, estou a ir. É... É, eu avisei que era melhor fazer... Antes, vai para lá com a pedra. Mas não há clot. Não sejam chatos. Se meterem bags... Façam uma raid baizinha, meu, por favor. Tipo... Antes... Leve lá a pedra, por favor. Isso vai dar merda. E eu prefiro ter o safe keeping. Eu já sei que vocês são sempre assim. Bem, tenho rockets a dar com o pau. Vocês têm que se lembrar que vão morrer para o adversário e pode-lhe mandar rockets, não é? Os rockets devia-se dividir para duas pessoas. É a melhor. E levar duas gais com rocket lane. Era o que eu tinha dito. Ah, nem que seja... Ui, 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 ui. Eu ouvi isso. Olha, o Shutter morreu. Já me limparam. Só mais que um. Pronto. Estão aqui à frente, acho. Os gais estão mesmo à vossa frente, já. Como é que se chama o gajo que te matou? Shivan... Buaneza. Ibaneza. Mas ele está onde? Eu diria que está à meio dito de novo. Espera, esta base para vocês aqui à frente está a decay ou...? Está aberto. Estava a ver que isto não estava a mandar rende. Venham aqui. Onde está o marcador? O gajo deve ir lá ao meu loot. Está aberto. Saem mais dois rockets. E vou fazer pelo menos mais um. E portanto temos quatro... Temos dois, três, seis, cinco... Seis, oito. Mais oito. Portanto isto... Temos para aí 15 rockets. Aqui. Acham que chegam a 15 rockets. Uma base de IK. Esta aqui à direita. Como é que é Darkzão? Queres virar-se de tudo? Está no roof. Isto outra vez alguém, não? Mas já me limparam o loot. Já me deu. Eu não vejo o gajo no roof. Tu não. Está ali um. Está aqui um. Já está a subir. Está a subir. Bala nele. Bala nele. Bala nele. Bala nele. Bala nele. É aqui. Impact. Quer dizer, podes ficar em cima mas... Ah, eu agradeço, eu agradeço. Eu acho que uma próxima um bocadinho mais, no entanto. Ainda bem que terá sempre os flics. Sim, eu... Trago mais cenas. Ora, nove. Alguém apanhou o loot do gajo? Está aqui, olha. Onze. Culhado, culhado. Dois. Matei um. Três rockets. E ainda vou fazer mais uns explosivos. Vocês vão ter uma cena aqui? Uma dana? Está a construir. Aqui à frente? Está a construir, pera-me. Ok, ok, ok. Quinze rockets. Temos nós. Chega. Conseguir indiga-me só onde é que foram em vento. Os gajos. Ele está a picar a cabeça de vez em quando naquele buraco. Ok. De lado esquerdo e de lado direito. Qual deles? O buraco de lado direito. Dambi tinha dois. Dambi. Que é o naked? É o white. Portanto, é para arredar estes gajos, não é? É para arredar estes gajos. Temos neste momento... Aqui um mané da linha enfiada. Bala no lado esquerdo. Bala no lado esquerdo. Bala no lado esquerdo. Vocês metem os gajos em timer. A gente mete escadas. Treze rockets. Faltam mais dois. Vamos ter quinze rockets. Chega a quinze rockets ou não? Ou querem mais? Faz mais bolas explosivas agora. Ok, vou fazer bolas explosivas, certo. Vai lutar o corpo pelo chão, tá? Correto e afiado. Mas nós temos sulfur a ponta pé. Não dá para fazer mais rockets ainda, se quiser. E temos boleto a sulfur. Mas se calhar não arriscamos, não? Por que é que está a dar clipa aqui para a parede? Aquele gajo. Os gajos mataram e desapareceram. Os gajos te mataram, mataram-te da vaza ou mataram-te cá fora? Mataram-te da montanha, de onde vocês vinham. Querem que eu ponha aqui uma escada? Pois já, pois já. Ok, nisso. É isso, para entrar pelo... Aí vai ser muita foda. Eu vou tirar ela. Eu pus bem acima. Não, mas não é isso que eu estou a dizer, eu estou a dizer. Passar por cima do muro vai ser muito... Ah, muitas coisas a metes, olha. Não sei quantas vocês, mas eu só tenho 6. Ou se não partimos uma das barricades lá na entrada e subimos por lá. Sim. Também se parte um muro, não há stress. Eles têm torres. Ou um muro é 4 rockets? Acho que não. Eu não consigo ver torres. Tu que está bem acima. Acima de novo. Faz o... Zafata, faz o impact, faz o flakes e acho que somos só nós que temos live. Ah, se quiserem... Só os dois três estão lá dentro. Eu não tenho torres lá dentro. Ai nada para a bala que tu vira lá. Mas... Deixa-me ir ver o... Espera aí o rei. Deixa-me ver aqui as cortes deles. Oh encostei a... Já é. Não estou conseguindo sei porquê. Vem eu estou a ir abrir a torres. F***. Tu és rá que eu tinha mandado disto abaixo. Meto-nos bons pedidos. Pá... Esquece. Vé lá. Vé lá assim. Estou a fazer mesmo uma geneira só. Portanto, vamos ter muita bala explosiva. Espera. Espera. Ahn... Esquece. Tu vai mandar um trigger no mental. Caga. Estou a volta ao compounding. Uhum. Não tinha a gap. Não tinha a gap. Não. Nenhum. A arma do gajo que mataram no telhado ainda lá está. Ahn... Eu acho que se matou aqui. Tinha alguma coisa. Pá doer. Nós só temos é dois MLRS rockets. Achas que não vale a pena mandar isto para mandar a wall abaixo? Não. Não vamos mais ali. Manda um rocket flame. Temos aqui uma C4 aí. Temos C4. Tem outra comigo também. Temos duas C4. Alguém passou um muro. Vai buscar a outra. Ainda ninguém entrou lá para dentro. Ahn... Temos um rocket dentro do rocket launcher também. Portanto temos 16 rockets. Ao impact. Impact também isto. O que é? O que é que das? O que é que das? Eles estão a andar de spawn na luta. Ohn... Tá aqui. Ahn... Ahn... Não estou ali. Mas o tempo... Não temos confirmação. É mesmo só uma... O tempo que nós estamos a demorar. Andamos para aqui já a matá-los. Olha está aqui. O que é aquele gajo? Onde? O buraco da esquerda lá. O tempo nós estamos a demorar. Eu não sei se o Flakes está leve mas eu acho que sim. Caiu ou não caiu? Não. O buraco lá direto? Não é malta. Se quiserem já vir buscar as merdas e ir para lá eu estou aqui já com rockets. Os rockets estão todos feitos já. Temos carradas de balas explosivas. Mesmo boés. Estou a fazer mesmo imensas. Estás à minha frente oh Napster. Eu? Estavas chatando? Matei um. Um já está morto. Shutter queres levar tu já o rocket launcher? Estás de lado esquerdo ou de direto? Estás de lado esquerdo ou de direto? Estás de lado esquerdo. Estás de lado esquerdo. Estás de lado esquerdo. Leva um e leva rockets. Estão aqui neste... Estão aqui neste coiso. Neste baú. Se quiseres... Queres ser quatro para partir um muro ou não? Alguém tem balas a mais? Tipo... Quem tem um stack e tal ou assim. Eu. Quem é que está a pedir? Alguém tem... Não leves os outros todos. E se deixa-se cá levar para outra malta. Obrigado. Estás de lado esquerdo. Obrigado. Estás de lado esquerdo. Estás de lado esquerdo. Eu tenho. Eu tenho. Quem é que precisa? Quer dizer... Eu já andei a fazer barricades. E as quantas? É um coiso só. Mas tens um o nosso país para construir. Está indo só. Eu posso ir fazer uma cenê? Ah ok. Olhe. Toma-me isto. Nervson. Olha lá se queres isto. A escada. Mete um... Um triângulo elevado e um... Dividam se calhar os rockets. Temos 3 rocket launchers se podemos levar os 3. Dá para saltar. Então mora. Quem é que quer vir cá buscar mais rockets e rocket launcher? Vocês não conseguem trazer e darmos aqui? Eu vou tentar ir para aí. É assim, eu posso... Eu vou tentar trazer e levar mas isto é muita merda para eu estar a levar sozinho. Nós não passamos por ninguém a caminhos aqui mas posso voltar para trás. Eu vou voltar. Vem cá buscar. Vem cá buscar e leva já. Que eu estou indo a gravutar merdas. Para destruir o muro de fora... Quanto é que é preciso? Uma C4 chega? De pedra não. Não. Acho que não. É 500. Aquilo é 500. Portanto são se calhar... Uma C4 são 250. São preciso duas. Leva outra. Parta o muro com duas. Se calhar. Escondi só. Eu fazia aqui na montanha. À beira da base que dediquei. Onde eu estou antes. Espera aí empresta-me lá isso Napster. Para eu ver... Não há madeira. Já estou a acabar as balas. Para mim era aqui atrás do Z. Napster deixa-me ver. Não dá para construir só que não tenho madeira. Ah não tens madeira? Espera aí. Antes dropa-me lá tipo 500 de madeira. Você tem lá de esquerdo? É o que é este? Dropa-me lá uma beca de madeira. Toma está aqui. No chão. Está no chão. Atrás de ti. Aí. Leva. Quer alguém levar rockets? Mais? Eu estou a buscar. Temos aqui mais 7 rockets. E um rocket launcher. Levem. Eu levo o outro rocket launcher. Onde? De que lado? Na porta. Na esquerda ainda. Por favor que nós vamos saltar. O gajo abriu a porta da frente. Um o que? Dei-lhe a data até. Quem está a vir para a base até sou quando estou nativo. Tens muitas leathers contigo? Quem é que falou? O White Dragon. O White Dragon. O White. Eu estou aqui ao teu lado. Espera aí quem tem leathers? Rápido. Eu e uma. Da cá, da cá, da cá, da cá. Apanha aí abaixo. Só o White Dragon é para ser atrás de vocês. Vou levar mais 3 raid-leathers ou 4. Vou levar as 5. Se a foda. Já não é preciso mais. Já está tudo fixe. Espero é que não venha aqui ninguém. Senão vocês têm que vir ao menos. Tenho muita bala explosiva. É preciso levar armas também. Quem vier com o inventário vazio que leve semis e merdas para raid-le. Traguem aí balas. Balas eu vou levar. Preciso é que vocês venham buscar balas explosivas e semis. E levem já para raid-blazer. Quem é o gajo que vai aqui à minha frente? Eu estou aqui. Estava a falar? Sim. Estás aqui já Hulk? Sim. Ofereço. Então olha, levas isto. Aí neste baú que diz Stone tens os rockets e os rocket launchers. Eu ainda estou a craftar um rocket. Tanto te espera um bocadinho. E se quiseres... Vou pensar-se daqui. Queres levar já as balas explosivas ou levo eu depois? Isso é vi já para cá. Pode levar tudo depois. Leva as sars. Ah já, olha as sars. Estou vocês em cima. Temos 4 sars. Dá para chegar? Não, leva mais. Leva 5. Mais? Sim. Temos muitas balas explosivas mesmo. Eu já estou com 2 stacks e a fazer mais ainda. Não temos a mais meds, como é não? Meds não. Estou a fazer meds mas não temos muito. Está aqui low grade se quiseres. Não temos a cloth. Já foi o cloth todo. Já caiu. Já caiu. Já caiu. Nos armários havia meds mas na partida já não deu. Ah mas meds caiu baixo. Olha, leva esta sars. Olha. Leva a sars. Nos baús da entrada está aí. O baú esquerdo está com meds. Ok. Eu levo esses também. Eu depois levo. Levo com os balas. Mas são boés mesmo. Leva a sars está aí dentro desse baú. Olha honestamente vou baixo estas granadas. Que a maneira que os gajos têm a base construída lá em cima. Chata então. Vocês estão vivos ok mano. Eu sei que estou aqui a craftar merdas e que não é assim tão interessante. Mas falem comigo. Eu estou aqui sozinho. Eu levo um rocket launcher e 3 rockets. É preciso levar mais alguma coisa? É preciso levar balas para tipo SMG? Ou vocês estão bem com isso? Eu tenho semi. Ai é como caralho. O Zé comenta o hino nacional. Vamos embora meus putos. Vamos embora caralho. Traga um 5.56. Mano. Está aí um naked a dar info. Eu 5.56 vou levar. Está aí um naked a dar info. Ou seja. Na outra rocha aí ao vosso lado é este. Onde? Olha. Eles estão a gastar as C4 deles. É eu que já as meti no muro. Ah. Não. Porque é que meteste no muro? Não era para meter no muro. Já estou a ouvir daqui. Já foi abaixo do muro? Meteste as duas no mesmo muro. Alguém tem uma bag extra? Eu não tenho nada. Já me mataram naked. Ok. Estou a fazer mais um rocket. E as últimas balas explosivas. Já vou para aí. Onde é que te mataste? Tirem os voices. Tirem os voices. Gear não? Quando vieres para dar este gajo. Vai estar bem. O que? Tira o voices. Os voices quando vieres para dar este gajo. O que? Quais voices? Como dizem os voices? Ah. Está muito baixo. Está muito baixo. É. Mas eles estão a dizer é nerd. Ah ok. Uau. Ah que bom. Mas espera aí. No chat? Não. No voice chat. No voice. Ah no voice. Ok ok ok. Voices volume. Deixa-me tirar isso. Os voices próprios. Os voices próprios. Que é para ouvirmos a música. Ah agradeço. Quem matar o tio está fudido. E onde é que está o lugar? Obrigado. Um ficha já é bem próximo. Não. Ele que não os mana já. Deixa-me dar primeiro ficha. Se não tem também. Dá-me 5 segundos e já nos dá medo. Mas espera aí. Ah. Miúdo pode ser. Não vou banir. Não vou banir. Não vou conseguir falar. Ok. Vou levar o último Rocket Launcher. Os últimos Rockets. E medos. Vou tentar levar medos também. Ora ainda temos um Rocket Launcher. E três Rockets caem baixo. Sou eu. Sou eu. Alguém me ajuda a levar merdas. Eu estou a kill you. Nerd. Leva o Rocket Launcher. Leva os Rockets. Ser feliz. E está feito. Vamos embora. Podemos ir. São russians. Russians. Não pode ser. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Fechava-se toda a nerd. A seguir a mim. Ok. Meus politos. Estamos prontos. Vamos fazer estes gajos. Ninguém tem uma... Ninguém tem uma bem equipa não? É isto? Não. E não vamos ser colossos. Pode ser fazer um martelinho. Voltar para trás. E pegar as que pudermos. Espera aí aqui isto. Para ficar mais giro. Deixem-me pôr aqui uma música. As nossas vão estar longe como o caraças. Bora. Vamos embora. Vai ser mais interessante assim. Vocês estão a ouvir a usar Davy Spawn? Não tem. Algo. Vamos embora. Vamos ver se está aqui mais alguma coisa. Fecha o portão nerd. Agora o Vimo vai ser. Imagine como o Vimo sem preferir. Não tem mais o que. Não tem mais alguma coisa. Mas não tem mais o que. Agora o Vimo vai ser. O que quer dizer? Se todo o ídolo nacional está a cruzante, melhor é que está a cruzante. Então o que formam nesta porra? O que quer ir para o castelo? Onde é que está a base, rei? Está aqui, onde é que é o castelo? Está aqui à frente. Parmichan. Alguém tem o nome normal? Não é mais isto não. Espera, o que é que ele... Está andando a fazer a limpeza? O que é que está a falar? A rei de Waste está onde? Que bullying, mano! Ai, que co-chada! Parece um monte de chaleco. Onde é que está a rei Waste? Olá! Malta! Ant! Anda para cá, anda para cá, descer. É aí onde vocês estão? É ali, o castelo, olha aí o castelo. Não temos chesses na rei Waste? E welcome to the Jam! E chesses, não temos chesses, é que eu preciso de pôr merda. Eu não vou fazer. Não vou fazer não. Não temos materiais. Caralho, quantos minutos te trouxeram? Eu tenho mil de madeira. Eu tenho mil de madeira. Um pequeno. Um pequeno. Eu tenho mil de madeira. Um pequeno. Eu não tenho mil de madeira. Um pequeno. Cara, mas também? Os gachos de formação de gachos da base, de provar um banho, pães. Não, não, não bães mil. Não, ok. É para darmos uma palestra, cães. Andai aqui. Andai aqui. Os petos aqui. Mas imagina, os peguem já todos numa arma para rezar com bolas explosivas. Um venha com os rockets e outro que fique logo preparado para disparar bala explosiva. Está é frio, pá. Isto limpa 6 reais num stand, mano. Eu não quero lançar as rockets, que são meio perigoso. Eu mando meio ano para chegarem as rockets. Olha, mandar rockets aqui de cima é que é... Traz para aqui, traz para aqui que eu... Começo já a radar isto. Vocês já estão... já subiram à base deles? Já. Não tenho mais para entrar na base. Isto agora é que? Saltar lá para dentro? Já. E levar a dana. Tens que partir as perdas. Façam mais um chest, se puderem. Podem? Posso. Estou a fazer 3. É só porque eu vou meter o meu gear aí. Tipo, pá, isto está muito frio. Para estar a jogar com este gear. Ti, tens medos não és? Tenho poucos. Tenho tipo, 3. Ó lá. 4. E eu pus alguns medos... Pus um med aí na... Na caixa. Pá, estou aí com fome para caralho. Eu não comi. Pega aqui os rockets. Voltei. Eu não. Eu não quero isso. Eu não levo isso. Eu também não quero a responsabilidade. Deixa na caixa. Deixa na caixa. Traga os rockets que eu marco. Traga os rockets que eu marco. Caralho. Eu já tenho uns rockets. Dá, dá. Claro que dá. Então lá. Já cá deviam estar à meio hora. E o chest? Onde é que está o chest? Salta cá para dentro. Tens rockets. Anda. Sal pessoal. Anda. Opa. Não fica ninguém ali de sniper. Ali da base. Eu estou cá atrás. Mas sniper eu acho que não vale a pena aqui. Os guys não vão seguir. Oi. Abriram a porta. Cuidado. Eu estou a ver a porta. Eu estou a ver a porta. Peguei em bala explosiva. Começais a meter isto. Tem um stack. Outro rocket launcher não há? Não. Havia três. Há o... Quem tem bala explosiva? Traga um outro. E há bala explosiva. Falta. Tenho mais. Eu tenho aqui comigo. Traz, traz, traz bala explosiva. Não, mas é só para o primeiro. Só para o primeiro. Eu tenho um rocket launcher e tenho uma arma com balas explosivas. Tens contigo, Ti. As balas explosivas. Tem, tem. Ok. É para speedball one? Ai, é ficção. Ai, é. Ai, é. Juro que eu tomou-se. Tem a voz no braço. Tem a voz que não és o único. As musicas de fundo para a raid. Gosto. Não me importa isso. Vem para aqui. Dá para ouvir daí. Quem é que quer bala explosiva? Quem é que quer? Aqui, aqui. Mete aqui a disparar. Vai aqui. Anda-te. Mete aqui onde eu estou. Mete aqui onde eu estou e dispara aqui. Fala aí, olha. Fala aí. Não, um bocado mais para trás. Vais mais para trás de conseguir. Aqui, estou bem. Acho que eu. Não, não, não. Vais levar dando rocket. Elimina-me só aquilo. Ah, mas eu não tenho rocket. Só tenho balas explosivas. Eu vou mandar, eu vou mandar. Ah, eu vou mandar. Então espera. Mete aqui onde eu estou. Manda já o rocket. Pode já mandar. Manda já o rocket. É melhor. Foda-se. Com a banga. Agora manda balas explosivas. Agora manda balas explosivas. Agora manda balas explosivas. Elimina-me isso. Perdiu. Foda-se, não me desbloque. Vou começar a espetar rockets aí no meio. Tenho que dar portas. Ah, peraí. Quem está com o fato azul? Sou eu. Ok, é esta a porta. Temos dois de fato azul. Ah, não. Isto é o... Ah, o cacho. É o nerd. Vou começar a... Peraí. Estás clear? Vê só o chão, impact. Vê o chão da base. Iiiiih! Anda. Balas. Eliminem. Estão para precisar dos meus explosivos. Temos dois. Mais um. Cuidado, pera lá. Vem lá se eu tenho que estar. Espera, este gajo é louco. Vem lá se não dá para partir com um bolo. Quem que está aí dentro? Quem que está aí dentro? Quem que está aí dentro? Ah, verem em trás. Vou começar a mandar continuar pelo chão. Tens mais rockets que a ti? P-Chão? É pelo chão? Eu não. Eu tenho três. Eu tenho três. Olha, tens aí um rocket launchers com um. E tens aí mais dois rockets. Está safe? Pega aqui pega Pega aqui pega Alguém que vai ficar ai para que era uma bolt A noite nós não vimos um cu Vou a mandar 10 pass Quanto? Quem que ta? Olha ta a abrir merdas Estão a abrir merdas eles Cuidado Posso? Não to abrir o chão Boa Matei para ai 3 gajos Vai 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 Não da para passar agora Napster Aquilo lá em cima colapsou Quem é que dropou o rocket Pera ai sai 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 Alguém tem madeira Puxa o rocket launcher Eu não tenho madeira Alguém tem madeira? É um 700 Onde é que estas Estás dentro? Cá fora Cá fora Estás fora Eu tenho 1 balas deixa-me passar Estás a 1 Estás na base Ai man vocês estão todos a dar block Onde é que é para mandar as balas explosivas? Estás a 1 Estás a ir uma escada Manda nessa garage Está ai uma shotgun Está ai uma shotgun Cuidado Eu sei eu quero é uma escada Porque doei tanta gente não dá para saltar Ah ela está focada neste lado ok Não querem partir isto? É melhor partir a shotgun trap Dá-me luz Dá-me luz Dá-me luz para lá Ok Police para a shotgun Mais mais Saiam lá ai todos dai que não dá para saltar Deixa ele mandar os rockets Ok dá-me luz O que é que tem o martel que fiz? Espera ai O que solta Faz o martel não Estou aqui deste lado era aqui Já não tenho a mané Espera ai que agora poderia-me para sair Tá bom para o Tendran O que é que estás num team? Tu ai não sei Mas o que é que sou Entra Ai é como que caras Tens quantas balas explosivas? Tenho um stack Não 96 já Mas estão outras na cena Deixa-me partir aqui a cena Posso partir a turret? É melhor Ou não queres? Ou partes com o rocket? Espera ai Eu vou... Vem que nos dê seringas Dá-me seringas White, aqueles necas ali Olha e os... Ah isto é igual Eles estão a abrir portas Eles estão a abrir portas Cuidado E as bandages? Partiste? Partiste? Cuidado Cuidado Já partiste? Já te encontrei? Está por aí Esse cara está morto Onde? 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 Tem neste aqui Ok, isto é a raid Está aqui mais uma garage door Eles taparam o chão Eu vou ter que raid-ar por aqui Alguém está a mandar a torrezinha abaixo Tem este agora não dá? O Nabster morreu O Nabster morreu aqui Passa bem Ah, eles têm... Eu tinha dois rockets Já está aberto, já está aberto Eu não sei o que é que está lá em baixo Não tem rockets no corpo do Nabster Não, não, eu usei Eu vou lá em baixo Eu usei os rockets Red leather, temos? Vai, vai Manda-te lá para baixo Temos, temos O Cabeça de... O Nabster morreu O Nabster morreu Alguém tem Cloth? Nope O Zeta apetei saco 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 Eu vou a seguir Espera aí O Zeta apetei O Zeta apetei saco O Zeta apetei saco O Zeta apetei saco O Zeta apetei saco Eu vou entrar logo de seguida A ser claro Tem só uma porta de garagem E está lá um fechado Da a capa a sur Matei um deles Não, não, não Eles não vão Ah, bem, está Espera aí Meteu-se aqui atrás Eu vou escutar um rocket Assim que ele abrir Põe seringa impact Olha comida Tinham comida aos gajos Eeeeee, thank god Um deles tentei Eu já o matei Ah, queres que eu arrebente isso com balas? Não sei se é suficiente Só se tivermos duas balas explosivas É que as balas que não segues dar Não acertei nenhuma Calma Alves, deixa-me passar para baixo Só para tu Eu só tenho mais um rocket Espera lá Eu arrebento isso com balas Manda os dois tiros ao lado Para alguém se queixar E funciona Alves, sobe, sobe, sobe Fora Matei? Bem jogado Porta aberta Está bem Meio e meio jogado É que está a saltar cá em cima Temos tudo Temos tudo Temos tudo Espera aí Vou meter um rocket Sai, sai, sai Sai, sai Pera lá, pera lá Deixa-me sair, cara Ai que caralho Pá, foda-se Fecharam Mas eu acho que parti o TC e as camas Ok Agora temos de arrebentar isto com balas explosivas Eu tenho, eu tenho Ele está lá dentro ainda Não, não, não Morreu, morreu, morreu Sai daí, sai daí Há aqui um Naked atrás É quem? Mata Quem tiver mais balas explosivas Tem Espera aí, espera aí Vocês não vão meter TC Eu sou o custo de TC de forte Arranja aí balas explosivas Deixa-me passar Arranja-me balas explosivas Que eu ajudo Ah, ainda tínhamos mais Puto Sentido e tal Está quase no chão Cuidado para não partir Um parta já Está um de vida Está um de vida Última bala Última bala e... Vamos olhar, vamos olhar Manda, manda Foda-te Não me passam aí à frente Eu não tenho mais balas Tem de ser um de vocês Eu também não Ok, vou dar a última bala e vou trocar para a capa Um Dois Três Ah, fecharam agora Ui caralho Pá, metam o loot de volta no TC Metam o loot de volta aqui Olha, está aqui um... White tinha aqui um... Coiso Alguém tem seringas aqui na Red Base? Vou pôr-me o loot aqui É as últimas Metam o loot deles de volta aí dentro Hagam mais balas explosivas ou... Olha, temos satchels aqui Vou meter-las Então metas, metas satchels Eu ainda tenho balas Cuidado, cuidado Venham para trás Sai daí Shatter, shatter Sai daí A gente não tinha mais Rockets Tem quase a dizer que tínhamos mais Rockets Oh, mano Tem mais na base Caralho Oh, mano Não, nós não saímos todos Ah, não deve-se Estou blocked, mano Está toda a gente a querer vir aqui Eu tenho granadas Não saca nada Não, isto não toca nada Man Man Quantas satchels é que estes gaste-me, puto? Tenho 9 Não, mano Sobe lá que estás-me a dar block, bro Oh, 10, oh, sobe oh, 10 Olha que eu vou gostar aqui mais Olha, estamos todos aqui dentro do buraco Eles já não têm mais camas aqui dentro Eles agora só podem vir de aquele lado fora Ai, 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 ai Isto não estava a dar, puto Isto estava a dar Olha, apanhei o loot Apanhei o loot deles e metam dentro dos baús, mano Mais vale Tipo, eles tentaram nadispawn Estou atrás da rede Depois de te das um multi-shot As outras estes desfilaram Oh, mano, este gajo Oh, chater, a sério, bro Está a 18 Eu parto, eu parto, eu parto, eu parto Eu tenho mais uma Está aí, eu parto, eu parto Está, está bem Ih, eu sou o furco, está no chão Ai, meu deus, puto É o white está a vir ali Eu disse que eu estava a vir Atrás da rede de base de dasma-te-chaca Pronto Eu já sou o furco Está no chão Isto é... Apanhem isso tudo e metem isso nos baús É dois tiros para os pés e está bom Olha, está aqui uma C4 também Ok Pronto, apanhem essas merdas todas metam nos baús O que é que é este aqui? Olha, a malta que está aí sem fazer nenhum Faça isso, por favor Eu vou partir o TC, saiam daí Saiam daí, saiam daí Peraí, há madeira Peraí, antes de partires Antes de partires Eu tenho bala, saio daí Eu parto isso Vá, saio daí Ai Olha, when I call Stony E metal Vai metendo isso Ah, esta Vamos priorizar o que é sulfúrio Porque componentes ainda não falta falta, né? Ah, alguém inventar aí uma Não tinham para aí uma caixa e mais de sulfúrio Fechem a base deles Eles metem um TC e fechem a base deles Temos madeira Não tenho madeira, não encontro Não encontro Eu acho que não dá para pôr o TC por causa dos externals Eu não sei se eles têm externals Eu acho que eles não têm externals Não vi Eu posso farmar madeira Vai farmar madeira antes Se aparecer que está a building block, não dá Pronto 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 Eu vou Não temos Não temos ainda Sítio para guardar a lute No Eles não tinham baú no TC Eles não tinham madeira ainda no TC Nem no nenhum lado Não, eu estou a tentar encontrar Eu tenho 500 Se eu tenho 500 Já Nós agora damos maneira de sair Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Mas vamos sair daqui por onde, não é Pega aqui Eu já levo o elit para aí Pega aqui Pega aqui Eu tenho 5 balas explosivas Eu tenho 5 Alguém apanha estas balas explosivas Estão por cima dos building plans Eles não tem sacos Que eu sim posso salvar mais um stack de soul fury Mas de facto tem muita coisa Tem muita coisa Eles tentaram andar de spawn as merdas Só é pena que o que eles tem é comps Não tem problema de cenas feitas Dá para ciclar Eles tinham cenas feitas mas o Flakes pegou nas satchels E nas c4s e explodiu essa merda Não foi só Eu só tirei 8 satchels Eles só tinham satchels e não tinham balas explosivas Eles só tinham uma c4 Prioridade é tirar o sulfur daqui Bem aliás eles tinham 2 Só que eles já tiraram-nos uma Eu acho que já apanhamos as cenas que precisávamos Mas não já É o sulfur é tirar o sulfur daqui Olha a granadas também Vou levar o sulfur lá para a rede Vai lá baús A cena é sair daqui agora Há alguém que vá lá fora e transferir-nos pelo muro Eu acho que tem lá uma gap Eu posso ir para a Hedley já Ah é, transgente-se com a Hedley Ah é, traz Hedley Metes toda a gente no Hedley Olha, tragam merdas Tragam merdas para a Colote Mas alguém brinhar aqui ao gap Alguém está aí brinhar aqui ao gap O Colote na base White, como é que tu conseguiste sair daqui? Impact, impact Olha aí Eu morri para o gajo até quase a te esqueceste Porcalhar Alguém apanhou-me ao Lutz, não apanharam? Ah sim, o Talut está aqui dentro de uma caixa Ok, está a meter o Hedley Olha, eu consigo meter o Hedley Eu consigo meter o Hedley Mas vamos lá para o caralho para sair daqui Espera aí, espera aí Eu acho que eles tinham uma caixa para aqui Eles têm uma porta aberta, mano Eles têm uma porta aberta aqui em baixo Alguém que esteja aí em baixo consegui confirmar isto Quem está aí em baixo? Quem é a pessoa que está aí em baixo? Dentro da base dele Oak, vai aqui, vem aqui se achar Ao outro lado da base E tens a porta aberta Aí está aberta, essa porta está aberta O que é que tem aí dentro? Vê lá Isto não é uma saída, não é Lutz? Sim, é uma saída O T.C. é aqui Ok, mas tens uma porta aí de sheet metal, certo? Sim Alguém passa a transfer-la-te Não, isto não tem nada, isto é só a entrada É a entrada, mas tens uma porta de sheet metal, certo? Certo aí Tem, sim, sim Ah, quer escolher-te isto Está bom, está por aqui Deixa lá ver se eu te consigo atirar isto daqui Também se tachos ou... Vai cair a semi Caiu Manda as balas de catorade Isto aqui ainda esta semi, acho que vai partir Vai, vai, eu sei A minha está inteira Dá-me-me também Nós estamos aí de secar a pele Tenham calma Olha, se pudermos abrir isto aí embaixo ainda melhor Ves-me? Estás a dizer a comida? Ah, leva isso É que eu sou a inventário cheio Ah, eu também Alguém que apanha a comida aí embaixo e cenas que eu estou a mandar Ah, eu posso ir lá baixo apanhar cenas posso E inventário cheio Pá, eu também As pessoas estão aqui dentro, dropam aí para baixo, vocês apanham e pronto Já é, esse é o objectivo. Nós precisávamos era trazer cenas para fazer chats. Levanta um pouco. Eu tenho madeira aqui. Olha aí em baixo. Está a cair. Vou buscar mais merdas, Napster. Espera aí. Eles se calhar têm ferro, já te mando. Espera aí. Isso está um bocado mal aterrado. Levanta um pouco. Se me consegues mandar metal frags... Eu tenho metal frags, vou te mandar. Eu tenho aqui, tenho aqui. Então vá. Quantos precisas? É para fazer mal? Há alguns para fazer chest. Vou te mandar 400. Eu peguei no loot da raze base. Debaixo de ti. Ah, já te vi. Ah, eu tenho imensos. Toma, toma, toma. Não mandas imensos porque eu não tenho espaço para eles. Eu também não tenho mais espaço. Vamos a ti. Eles também tinham outra capa. Espera aí, espera aí. Eu vou trocar uma culpa. Eu tenho uma boa loot. Ah, eu tenho uma C4 para abrir esta porta. Ah, impacta não aqui. Não, é preciso termos tachels. Passem isso tachels. Eu vou apagar estas balas. Tu não tens balas explosivas? Light. Eles dão poucas. Ah, ok. É pá, duas tachels e stubborn acho eu. Eu tenho tachels e um explosivo. É para ti, impacta. É para ti. Rebenta isso. Já tem baús aí. É para ti, é para ti. É para ti. Eles não têm aqui já nada de jeito. Como é que é isso para eu ter mais espaço? Há merdas para componentes para reciclar. Holy shit. Brigado, brigado amigos. Brigado. Não. Matei-se com o Ellie. Como é que tu és capaz de rir disso? Oh, impact. O que é que acabou de acontecer? Como é que tu és capaz de rir disso? Matei-se com o Ellie. Caiu com o Ellie. Não, matei-se com o Ellie sem querer. Olha, eu agora não consigo sair daqui. Teste de tirar o Ellie daqui. Olha, eu acho que não foi sem querer. Bem, estou aí. Oh, Napsa, estás a gozar, puto. Eu não quero dentro deste gajo, puto. Anda cá, anda cá, anda cá. Eu faço boost. Anda cá, anda cá, anda cá. Eu não consigo subir as camas. Não consigo entrar por aí. Ah, quer dizer, eu faço boost. Mete um triângulo, mete um triângulo. Ai, foda-se. Salta aqui para cima de mim, espera aí. Eu sei que cheio, vem. O que é que falta? Caramba. Mete aqui uma frame, olha. Antes, antes. Mete aqui umas frames aqui. Oh, Wade, tu sabes conduzir. Ah, sim, sim. Eu sou eu, não mate. Anda lá, Wade. Vê lá, Napsa, se conseguiste botar para aqui, pode. Já está, já está, já está, já está. Ah, que as como eu fiz, está a frente. Uma causas da portuguesa. Que é lá, hein? Tá? Ai, 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 ai. Ah, não consegui. Tá bom, tá bom. Aterra em baixo, se calhar. O que é que se está a passar agora? O problema é ver. Não está treinando. Vai dar a volta, vai dar a volta. Não está treinando. Vai lá, frente e volta. Eu quero sair daqui! Sabe o que é mais fácil é partir a porta lá de baixo e outra lá fora? É isso! Era isso que eu estava tentando! É só partir a porta! Tipo, se a cena não iam mandar mais uma satchel ou mais uma volta. Vocês têm satchels, abram isso, é duas satchels? É que não apetecia gastar uma C4 por ser indebida numa porta. Não cara, mas quem é que tinha as satchels? Eu tenho satchels e tu a dizer que tenho satchels! Então vai lá abaixo reventar aquilo homem! Eu quero ir reciclar, venham já! Ela quer que venha pegar a satchel! Onde é que tu estás? Estás preso onde? Estás na porta do DC! Eu não consigo sair aqui! Espera aí! Pega aqui! Está a ver! Está a ver! Veja aí a gasolina! Para ninguém a roubar o Ellie! Oh, que carai! Ah, finalmente consegui! Espera! Toma! Toma-se o furo! Pega! Eu vou fazer isso! Eu estou aqui já! Estão a ir ou o que? Estou aqui! É para ir para o Ellie, né? AAAAAAAH! Olha! Eu estou a ir lá pegar em loot! Ah! Rei! Vens buscar a satchel! Estou a ir! Isto está aberto! O Ents abriu! Não fui eu que abri! Fui o Oco, assim não sei! Eu vou já ao supermarket reciclando! Pá! É melhor ir aí! Ficou a chocar! Eles têm alguma coisa? Ah! Elas estavam lá! Elas estavam lá! Elas estavam lá! Elas estavam lá! É um comboio! Não! Não tem nada! Eu já fui! Eu já fui! Não tinha nada! Eu não por aí vim-nos andar! Vou reciclar a Asma! Despedir! Vocês lembram-se quando começámos a sessão de Rust hoje? Que eu disse! É pá! Eu não sei se confio no Napster como piloto! Queres dizer alguma coisa sobre isso? Queres dizer alguma coisa sobre isso? Eu ainda não sei bem como é que tu foste capaz de sair! Bem, é para ir para a base, não é? Para verão! Para mamam! Para mamam! Para mamam! Para mamam! Eu acho que está bem claro! Onde é que estão as minhas coisitas? Algumas! Seu um kit! A cena mais importante! Que precisava! Eu acho que a cena mais importante era a comida! E temos o El! By the way! Está lá o El! Está lá o El da comida aí embaixo! Eu trouxe Tarpe como caraças! Para darmos recycle! Se for preciso aqui ao lado! Já que temos pouco loss para fazer match! Recycle! Os Asmas escapanham aí dentro! Venham cá buscar! Bem eu vou para a base a pé e vou dormir! Eu já fui deixar o outro! Aí! Vou ir a pé! Ok! Vou a pé então! Mas não é para sair de ali agora? Eu sei lá! Então não vai todo a pé? O pessoal está a devorar a boi! Não! Eu já vou! Já vou! Mete um status para o El! Eu tenho mais asmas! Alguém está no super market! Ou está! É! Está que niñolam a capa! Não foi! Vou confiar que sim! Ah? Eu quando morri, eu quando morri, dropei-me a capa. Não sei, eu não tenho. Pergunte tudo. A raid base ainda tem alguma coisa? Caralho. Não, trouxe tudo da raid base. Pai, eu estou a levar a roupa. Eu estou a levar a roupa para... Eu pensei em tirar dentro do well. Se trouxeste tudo da raid base, anda tudo. Não é um flex que vai voltar. Ah, isso não sei. Eu deixei lá tipo 10 capas de soltura. Estão tendo-se levantado lá. E o russo está aqui no super market. Vem para 10. Pai, eu ainda estou cá a colher lute. Eu estou lá. Já voltamos. Está bem. Será que uma satchel destrói o helicóptero? Não. É capaz de não destruir, mas que os mata, mata. Mano, querem jogar a Roleta Russa. Eu meto isto no chão e vemo chá-las por lá. O naked spawnam cá fora da base. Opa! Deve entrar ali lá. Até só para não fecharem a porta da frente. O gajo vai lá fechar as portas. Pode sair de matar? Olha lá. Mataste? Sim. Tá, deve. Tem outro Rolp. Norte, estás muito na pontinha, vais cair. Onde é que é a base? Ah, ali. Pode ser que tem todas as excetras, não tem? Ai, 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 ai. Levanta essa merda. Aí pelo menos uma pessoa a controlar. Ai meu deus. Ai meu deus. Ai meu deus. Pila de profissional. Ai meu deus. Pila de profissional. Pila de profissional. Pila de profissional. Pila de profissional. Deixemos lá vai só o furo na base. É apanhar outra base e siga. Ninguém tem confiança no Flakes. Tem cinco helicópteros para o zoom. Mas eu estou lá junto. Eu acho que o Flakes está com um centro de vingança e eu não confio nisso. Eu ainda tenho de me vingar de uma granada aí há uns oipos atrás. Se houvesse um mini alley era naquela. Não tinha que pagar toda a gente. Se tivesse lá dentro. Olha, alguém que... Não, não tínhamos. Nós temos a Ivalossate Rockets. Podíamos ir ali à base espanhóis que está a dica. E ver se tem lá alguma coisa. Olha, precisamos passar uma cama ao Zé. Conseguem a fazer Ivalossate Rockets. Eu tenho para reciclar. Eu tenho Backlot. Estou aqui a reciclar. Eu tenho duas... Ah, no frio. Ah, no frio. Ok. Dentro do clad pode fazer metro.